Augustinho Zucchi esteve na Rádio Selinalta pela manhã respondendo aos questionamentos dos jornalistas Thiago Tessaro e Edson Monizer. Ao final, conversou com a nossa equipe e fez uma avaliação dos oito anos em que foi prefeito. Amei ser prefeito da nossa cidade, fiz isso com alma e com coração e saio agradecendo a população por esta oportunidade e pedindo desculpas também por aquilo que a gente não pôde fazer, que as pessoas têm uma expectativa sempre, e às vezes a gente frustra a expectativa das pessoas. Então, nesse sentido que daqui a mais alguns dias saio da prefeitura de Pato Branco, mais precisamente no dia 31 de dezembro. Falou se pretende concorrer a algum cargo político nas próximas eleições. Eu sou um ser público por natureza, sempre gostei da vida pública, desde menino, eu sempre tive vocação pública. Então, para mim, eu tenho duas alternativas, o continuar na vida pública ou talvez alguma atividade na iniciativa privada que eu também gostaria. Estou pensando bastante nisso. Mas o único compromisso que tenho é de participar da eleição do governador e vou participar com aquilo que puder, obviamente, mas não tenho esta pretensão pessoal de concorrer a isto ou aquilo. Isso fica para daqui a mais algum tempo analisar essa situação. E desejou boa sorte ao novo prefeito. Só desejo realmente sorte para o próximo prefeito, sucesso, que a nossa cidade vá bem, que todos nós queremos isso, que ele consiga colocar em prática as suas propostas, que falou durante a campanha, porque agora a campanha terminou, obviamente que acaba essa rixa, essa disputa, essas animosidades. E o prefeito eleito tem a obrigação de cuidar do mandato, trabalhar, fazer as suas propostas chegarem até a população. E quem perdeu a eleição tem a obrigação de admitir o resultado e colaborar naquilo que for possível. Esta é a minha opinião. Nós não podemos prejudicar a nossa cidade, em hipótese alguma, por qualquer rusga política que possa haver. A cidade tem que estar acima dos nossos mandatos, das nossas pretensões pessoais, das nossas vaidades pessoais. É isso que eu penso.